Fala pessoal, tudo bem? Eu escolhi hoje aqui como um tema para o nosso primeiro teste de 2024 falarmos sobre a Fiat Strada, que segue um dos veículos mais procurados aqui no mercado brasileiro, também foi em destaque em 2023. Hoje eu converso com vocês aqui da cabine da Strada Ultra, nova configuração aí mais sofisticada da picape compacta, que oferece como grande destaque a propulsão 1.0 turbo. Então eu convido você a me acompanhar aqui, a relembrarmos nessas evoluções estéticas também para a picape, depois falamos como ela se comporta ao volante, que é um grande destaque por conta dessa sua evolução mecânica. E aí caminhamos aqui para a conclusão, para a gente falar um pouquinho do posicionamento de mercado e estratégia comercial da Fiat envolvendo a Strada Turbo. Então vamos lá! E além da motorização 1.0 turbo, a versão Ultra também traz aprimoramentos estéticos aqui para a estrada. Nós temos então aqui nessa versão uma nova grade frontal, como vocês conferem, com apelo aqui bem mais robusto, acompanhada por um novo para-choque. Essa peça também traz ali um novo farol aqui de neblina em LED e também é acompanhada por um novo skid plate aqui. Tudo isso confere um visual mais robusto aqui para a dianteira da Strada Ultra. Nós temos aqui na picape uma versão com um apelo aqui mais urbano, por assim dizer. Nós temos aqui as rodas de liga leve aro 16 com um visual próprio para a versão. E a Fiat também colocou aqui estribos laterais como um item de série aqui na Strada Ultra, como vocês podem conferir, a peça conta com a chancela aqui da Mopar, a Strada Ultra que tem uma altura em relação ao solo um pouquinho maior em relação às demais versões. Nós temos aqui também o Santo Antônio, integrado como um item de série aqui na Strada Ultra. Chegando aqui na parte traseira da picape, nós temos aqui no destaque o logotipo, identificando então a versão e também a presença do motor 1.0 turbo, aí com a referência ao torque de 200 Nm. Nós temos aqui o mecanismo de abertura da tampa da caçamba, ele conta com um sistema aqui para suavizar, né, a abertura aqui da peça. E o compartimento aqui da Strada, encontramos ali uma capacidade volumétrica para 844 litros, que é um volume muito superior ao que você encontra hoje, por exemplo, no porta-malas de um sedã compacto, né. E temos uma capacidade de carga aqui para 650 quilos. Vale salientar que além da capota marítima, que é um item de série aqui na versão Ultra, você também pode equipar a Strada com a capota rígida, né, que também conta ali com a opção do fechamento elétrico. Isso aqui praticamente aí transforma então a caçamba em um porta-malas, né, para quem deseja ter essa versatilidade superior aqui na picape. Caminhando aqui para a parte interna da Strada Cabine Dupla, nós chegamos em um ponto aqui que merece atenção, né, por conta do espaço traseiro aqui, um tanto quanto limitado, por assim dizer, aqui na Strada Cabine Dupla, né. Não é um modelo que vai oferecer o mesmo nível de conforto do que um sedã ou um SUV compacto, por exemplo, como vocês podem conferir, né, eu deixei aqui o banco dianteiro ajustado para a minha posição de dirigir, eu tenho 1,83m e sobra uma área bem pequena aqui para as pernas dos ocupantes, né. Eu vou entrar aqui na cabine, né, para você ter uma noção mais exata, então vocês notam que o meu joelho está praticamente encostado aqui, né, no banco do motorista, então nós temos aqui uma parte traseira que não é ideal aí para você colocar 3 adultos ou até mesmo 2 adultos para deslocamentos mais longos, né, talvez aí a Strada Cabine Dupla é um veículo mais interessante para um casal aí com filhos pequenos ou para você realizar o transporte aqui de passageiros na segunda fileira de assentos por distâncias mais curtas, né, de qualquer forma você tem aí essa possibilidade de uma versatilidade superior em relação a uma picape compacta convencional ali com cabine simples. Seguindo aqui, né, para a primeira fileira então de assentos aqui da Strada, né, falando aqui também do posto de comando especificamente aqui da picape, antes eu gostaria de fazer uma ressalva, eu não achei interessante essa presença do estribo aqui na Strada Ultra, eu achei que a peça aqui dificulta um pouquinho o acesso aqui para a cabine da picape, pelo menos na minha opinião, talvez o estribo poderia ser aí um acessório, né, para quem deseja de fato esse recurso, né, uma vez que eu acho que considerando a altura aqui em relação ao solo da Strada, a gente não tem a necessidade específica aí de um estribo lateral, né, mas enfim, é apenas uma ressalva. Falando então aqui, né, começando aqui pelo volante propriamente dito, nós temos então aqui uma peça multifuncional, que também conta aqui então com a tecla Sport dedicada, né, para favorecer então as respostas mais esportivas aqui, né, do conjunto motor e câmbio. Nós temos um painel de instrumentos convencional, do tipo analógico, mas com bom display aqui também, né, exibindo as informações aqui do carro, como computador de bordo, rádio, entre outros. Nós temos aqui na Estrada Ultra o revestimento interno Premium, né, como vocês conferem, tanto aqui no banco, né, que conta aqui também com a identificação da versão. O revestimento Premium também está presente aqui na lateral de porta, né, no apoio de braço aqui especificamente. Nós temos também esse revestimento ali, também aqui no volante. O volante, inclusive, tem uma ótima empunhadura, né, como a gente já está acostumado aqui em modelos mais recentes da Fiat. Mostrando aqui para vocês agora no detalhe a central multimídia, o aparelho tem uma tela de 7 polegadas, mas eu gostei muito da fluidez, né, de operação aqui da central multimídia. De fato, ela responde muito rápido, né, e conta aqui com sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Então você opera aqui de uma forma bem rápida a central multimídia, e eu achei isso bem interessante. Logo na parte superior, nós temos algumas teclas aqui dedicadas para a iluminação da caçamba, por exemplo, e também do sistema TC+, que é o controle de tração otimizado, né, que realiza aí o bloqueio eletrônico do diferencial. Então em algumas situações, né, que você... Uma das rodas dianteiras ali, ela perde aderência, o sistema, então, freia essa roda, né, e distribui o torque, então, para a roda que permanece em contato ali com o solo, né, o que pode ser interessante para retirar ali a estrada de alguns atoleiros, por exemplo, né, claro que algo não muito... Uma situação ali não tão grave, por assim dizer, né, o sistema é capaz de, então, permitir que você possa seguir ali na sua viagem, no seu deslocamento aqui com a estrada, é um recurso interessante. Nós temos aqui também outro atributo aqui da estrada ultra, que é o ar-condicionado automático digital, nós temos aqui também o carregador de smartphones por indução, e no detalhe aqui, o câmbio automático CVT, que oferece a opção de trocas sequenciais também direto aqui na alavanca. Então nós temos uma cabine bem interessante aqui na estrada ultra, né, que conta com uma boa posição de dirigir na estrada que evoluiu consideravelmente aqui na sua segunda geração, mas a picape, infelizmente, mesmo aqui nos seus catálogos superiores, ainda não oferece nenhum sistema de assistência à condução, né, algo que talvez a Fiat poderá aí considerar, né, nas próximas evoluções aqui da sua picape compacta. E agora chegamos a uma parte importante aqui do nosso conteúdo, que é avaliar dinamicamente a estrada com motorização 1.0 turbo. Bom, então, como ocorre, né, tanto aqui na gama Fiat, quanto em outros produtos da Stellantis que oferecem o motor 1.0 GSE, nós temos aqui na picape até 130 cavalos com etanol, um torque máximo ali na casa de 20 kgfm, e como é esperado, né, esse propulsor oferece aqui respostas bem mais interessantes aqui para a estrada em relação às versões com motorização 1.3. É fato também, né, que o motor 1.3 Firefly já cai muito bem, né, aqui a estrada, considerando, né, a vocação ali mais comercial das configurações de entrada da picape, orientadas ali, então, para o uso comercial, mas para quem deseja, então, né, um nível de desempenho superior, tem agora aqui na estrada essa opção aqui 1.0 turbo como a escolha ideal. Nós temos aqui também um bom casamento, né, entre o motor 1.0 GSE e a transmissão automática do tipo CVT, como eu já mencionei, nós temos opções ali de trocas sequenciais, tanto por meio de aletas aqui no volante, quanto também diretamente aqui na alavanca de câmbio. O que eu acho muito interessante, quando a gente fala aqui da estrada turbo, é que nós não temos ali, né, uma deficiência em termos de consumo em relação até às versões ali de entrada aqui da picape. Nós temos médias oficiais aí na casa de 12 km por litro na cidade com gasolina aqui na estrada turbo, já no uso rodoviário, né, os números ficam ali um pouquinho melhores, né, mas são médias ali muito próximas ao que a gente encontra ali nas versões 1.3 da estrada, o que é muito interessante. Nós temos aqui, né, um 0 a 100 em 9 segundos e meio com etanol, que é um tempo bem interessante e que a gente encontra aqui então também, né, ao volante aqui no uso cotidiano na estrada, acelerações e retomadas bem interessantes aqui da picape, né. Nós temos aqui um comportamento, para quem deseja de fato um carro com respostas aqui mais rápidas, né, mais envolventes aqui durante a condução. Vale destacar, né, que falando já um pouquinho sobre a dirigibilidade aqui da estrada, nós temos um modelo que conta, né, com a suspensão dianteira convencional do tipo McPherson, porém, aqui na estrada nós temos a suspensão traseira utilizando ali um eixo rígido do tipo ômega. Esse eixo aí também conta, né, com molas parabólicas ali, né, como um elemento elástico, né, Então nós temos um modelo um pouco mais rígido aqui para o dia a dia, né. Você, por exemplo, dependendo da via, né, se for uma rua aqui com muitos buracos ou algumas ondulações, você sente que a estrada pula bastante, né. É um modelo que pode não ser muito confortável, suave ao rodar ali, dependendo do piso, o que pode incomodar alguns motoristas, né, alguns passageiros. Porém, essa escolha aí da suspensão traseira por parte da Fiat é para conferir, então, aqui para a estrada, né, uma capacidade de carga superior e também uma disposição ali, né, maior para o transporte ali de objetos mais pesados, né. Porque no fundo, em essência, nós estamos falando de um veículo que pode sim, né, ser usado ali para o transporte de objetos mais volumosos ou mais pesados, então ele tem que ser apto, né, para esse tipo de função. Estrada também tem um certo apelo ali também mais comercial, um veículo até mais voltado ali para o trabalho, né. Então é algo importante que deve ser dito, você deve fazer um bom test drive, né, para ver se isso não é um empecilho ali para você, né, durante os seus deslocamentos aqui no dia a dia. De qualquer forma, né, essa solução aqui da suspensão traseira da estrada também resulta em uma robustez bem superior aqui para picape compacta, sobretudo para quem trafega ali sobre vias não pavimentadas, né, precisa de um veículo ali também mais parrudo ali para o uso cotidiano, né, para quem trafega, por exemplo, por estradas ali no interior do país, né, quase, quase na maioria dos casos eles têm uma pavimentação adequada, então é uma solução também muito interessante. Então, aqui em resumo, né, a motorização .0 turbo caiu muito bem aqui no portfólio da estrada, né, nós temos um modelo com nível de desempenho muito bom, até acima, né, do que é esperado para um veículo com essa proposta aqui da estrada, com o grande benefício de que a eficiência foi preservada, né, Então, nós temos aqui médias de consumo que seguem bem interessantes aqui na picape compacta. Então, é isso, amigos, hoje nós temos aqui na estrada ultra, tabelada aí na faixa de R$ 134 mil, mesmo valor praticado para a estrada range, que tem aí uma orientação um pouquinho mais focada ao off-road, né, por assim dizer. Bom, eu acho que a Fiat acertou muito nessa sua estratégia de trazer, então, aí a motorização .0 turbo aliada ao câmbio automático CVT aqui para a estrada, uma vez que ela ganha, então, duas novas opções aí, né, no caso a estrada ultra e a range, orientadas a um público que deseja a picape compacta, mas voltada ali ao lazer, né, talvez aplicações ali também com a família ou amigos, né. A estrada sempre foi um modelo muito orientado ao uso comercial, atividades de trabalho, e agora a gente tem aqui, sim, uma opção bem interessante, também do ponto de vista ali com uma eficiência mecânica bem superior. Nós temos um modelo aqui trazendo nossos principais equipamentos ali de conforto, também de conectividade, e agora também com nível ali de performance superior, é tudo isso combinado, né, com o conforto aqui também da transmissão automática. Então, acho que a gente tem uma precificação aqui também competitiva, né, da estrada. Se a gente compare, então, esse valor aí praticado aqui na versão ultra, né, em relação a alguns SUVs compactos, por exemplo, ou até sedãs compactos, né, a gente tem uma opção aqui bem interessante, uma alternativa aqui, né, no caso, quando a gente fala da estrada ultra ou da estrada range, né, para quem deseja aí essa versatilidade da caçamba. Bom, então, é fato que essas duas configurações aqui com a motorização 1.0 turbo, certamente vão colaborar ainda mais para o grande sucesso comercial da estrada aqui no mercado brasileiro. São ali iniciativas bem interessantes ali da Fiat para tornar, então, aí o catálogo da estrada ainda mais interessante aqui em nosso país. Então, é isso, amigos. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a conhecer em detalhes a estrada ultra. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!